E aí, pessoal, ó, Ribas do Rio Pardo, olha o tamanho dessa empresa de papel e celulose. Uma obra gigantesca aqui na cidade. Essa obra chegou aqui e, assim, movimentou a cidade. Vocês precisam de ver como é que tá lá. É... como que a cidade tá movimentada. Eu vou lá, passar lá agora, falando isso, eu vou almoçar na cidade, né? E vou mostrar pra vocês aí. Que gigantesco. Eu vou tentar dar uma entrada na obra ali. Vamos ver se vai poder. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. E é isso aí, pessoal. O agro não para. Tem que... Vamos lá ver se nós entra. Cara, olha o tamanho disso. Vocês não fazem ideia. Quem não conhece aqui... Obra Suzano, Três Lagoas. Vamos entrar. Vamos dar uma de... Vicudo. Vicudo. Não dá pra entrar ali não, porque olha o poeirão. Mas olha só. É imenso, gente. É imenso. Você não faz ideia. Segundo as informações, essa aqui vai ser a maior fábrica de papel e celulose. Da América Latina. Olha. Ribas do Rio Parto tá vivendo aí um... Um conto de fada, né? Como que melhorou. E eu digo pra vocês que essa obra agravou lá em Campo Grande, pessoal. Não tem... Não tem soldador... Disponível. Todo mundo pra cá. Eu tive convites pra... Tocar uma... Uma oficina aqui. Eu preferi não mexer, porque lá já tá difícil. Você imagina aqui. A dor de cabeça, né? Eu gosto de chegar no meu final de semana. A gente não é rico. A gente é trabalhador. Eu gosto de chegar no meu final de semana e curtir a minha vida, igual eu tô fazendo agora. Então... Parece que não, eu sou novo, mas eu trabalhei pra caramba já na minha vida. Essas loucuras eu não quero mais, não. Mas olha o tamanho dessa obra. Ali do lado direito... Tem uma... Do lado direito ali tem uma... Vou mostrar pra vocês ali, ó. Uma usina. De concreto ali, só pra atender a obra. Vocês precisam de ver o tamanho também. Então você que tá pensando em investir aí no Mato Grosso do Sul, aqui, ó. É uma área boa só pra isso, ó. Eucalipto, né? Arrendamento. Porém... Deve tá muito caro aqui a terra aqui, né? Cara, que... Top essa obra. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho dessa usina. É imensa, é imensa, é imensa. Grande. Tem outra ali, ó. Deve ser duas empresas aí, só fornecendo aí. O concreto pra eles aí, concreto usinado. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Lembrando... Que é Mato Grosso do Sul, tá bom? O pessoal aí... Tem alguns famosos aí que vêm pra cá. Uns perola que... Não conhece? Fica confundindo aí, ó. Né? Vem aqui, curte aqui, conhece. Aí chega lá e fala... Ai, estive no Mato Grosso. Que Mato Grosso, rapaz? Mato Grosso do Sul, pô. Cidade tá bonita demais. Eu já dei uma volta nela lá, né? Na última vez que eu vim aqui, tava bem tranquilão. O movimento que tá ali agora é inacreditável. Cresceu demais. Eu vi uma reportagem que passou... É... Encheu de prima aqui a cidade. Passou prima... As prima em cima de caminhão, em cima de trator. Aí repercutiu, né? Aí a reportagem tava dizendo aí que... As prima tava ganhando aqui em média de... Oito... A 15 mil por mês. Meu Deus do céu. Então tem muita gente aqui. Tem muito trabalhador aqui. Na cidade. Ó. Rio Pardo. Isso aqui é o Rio Pardo, ó. Vamos passar por cima dele. Ó. Bonito, hein? Bonito demais. Parabéns a cidade aí. Ribos do Rio Pardo. Só agora... Pegar uma gestão aí, o prefeito. Organizar a cidade agora, que tá na mão dele, né? Asfaltar. Eu vi que a cidade falta pavimentação. Então você que tá pensando aí, procurando trabalho aí, você é de fora. Cara, vem. Vem aqui, ó. Homem, mulher. Vem pra Ribos do Rio Pardo. Eu garanto que você não vai ficar sem emprego. É... Eu não sei a quantidade não, mas eu vou falar pra vocês. Tem mais de 10 mil trabalhador nessa fábrica. Muito mais de 10 mil. Eu digo aí que deve beirar os 30 mil. Entre todo mundo, né? Então você aí, tá procurando um lugar pra investir? Tem condições? Ribos do Rio Pardo. Quer montar uma oficina? Manutenção? Ribos do Rio Pardo. Quer trabalhar? Quer procurar emprego? Não tá achando? Tá difícil? Ribos do Rio Pardo. Cidade tá lotada de gente. Não tem vaga em hotel. Aí, ó. Tudo isso aqui é alojamento, ó. Diz que não tem vaga em hotel. Tá tudo lotado aqui as coisas. Eu vou... Vou almoçar aqui. Mais uma coisa eu vou falar. A gasolina aqui tá mais barata que Campo Grande, hein, pessoal? Paguei ali R$ 4,68. R$ 4,68. Não, não foi R$ 4,60. Foi R$ 5,48 eu paguei. Ó, acabou de passar um amigo meu ali. Vai em Paytech. Então é isso, ó. Tá em tempo de você montar loja aqui, ó. Muitas coisas. Tá em tempo. Casa de parafuso. Aqui é o lugar agora. Vamos dar uma volta aí dentro da cidade pra nós ver como que tá. Lembrando, a cidade falta uma pavimentação. Acredito que o prefeito vai... Olha aí, ó. Alojamento, ó. Feito de container. Acredito eu aí que o... O prefeito já deve tá pensando nisso, né? Que agora vai melhorar muito a cidade dele, né? Agora é... Eu não sei o nome do prefeito, mas agora é o ditado assim, né? Aquela brincadeira. Vai lá, faz seu nome. A hora é essa, prefeito. Falta muita pavimentação aqui na cidade. Então acho que o momento é o certo de fazer agora. Porque trabalhador tem. O que deve tá faturando essa cidade aqui. Eu ia almoçar aqui, mas eu não tô com fome não. Vou almoçar lá na cidade mesmo. Vou pra Campo Grande. Ajeitadinha na câmera. Deixa eu ver quantos que eu paguei lá. 5,48 lá, ó. Abasteci nesse posto aqui, ó. 5,48. Lá em Campo Grande tá 5,68 a gasolina. Aqui a gasolina em Ribas do Rio Parque tá mais barata que Campo Grande. É mole. E lembrando, gente. Essa cidade tá movimentada demais. Eu tive aqui antes dessa... Dessa fábrica. Quando eles estavam comprando as fazendas na região aí, eu tive aqui pra ver os implementos que o pessoal ia vender. E se aquilo... Avaliando pra cliente.